Olá pessoal, peeling de pescoço. Se esse tema te interessa, siga minhas mídias sociais e podcast. Peeling de pescoço, como fazer, quais as opções? Peeling de pescoço tem que tomar muito cuidado, gente. Por quê? Se o especialista, primeiro de tudo, tem que ser uma pessoa que saiba fazer peeling, hein? Cuidado aí. O peeling de pescoço exige um conhecimento técnico maior do médico porque a pele do pescoço é diferente da pele do rosto. A quantidade de glândulas sebáceas na pele do pescoço é diferente da pele do rosto. Então, não dá pra fazer o mesmo tipo de peeling no rosto e no pescoço. Então, cuidado, tá? Cuidado. Porque eu já peguei muito paciente que foi em profissionais não habilitados, não capacitados e eu vi um erro técnico no pescoço, né? Usando produtos que não deveriam ser usados no pescoço e aí acabou ficando com feridas na região. Então, o peeling de pescoço exige um conhecimento técnico maior do profissional. E como médico especialista em peeling, né? Que eu falo que eu estruturo todos os meus peelings por paciente, que eu sou pós-graduado nisso, eu sempre tomo muito cuidado com o grau de profundidade que eu vou utilizar naquela região do pescoço. Tá certo? Então, dá pra fazer? Sim! O peeling de pescoço é maravilhoso, gente. Melhora muito o aspecto, né? E eu falo até, como eu tenho cirurgião plástica e trabalho junto comigo, né? O Dr. Felipe, eu até falo, né? E ele também fala, às vezes, antes de operar o pescoço, vale a pena a gente fazer o peeling, né? Pra melhorar a condição da pele, pra depois, naquele caso mais grave, fazer a cirurgia de lifting cervical pra trazer, né? Pra diminuir a flacidez, ou corrigir a flacidez, mas ele tem uma pele com uma qualidade muito melhor e muito maior. Tá certo? Então, peeling de pescoço, ele serve tanto pra pré-operatório, quanto pra tratamento, e fica muito bom. Às vezes, as pacientes, vocês falam, ah, eu quero aquele aspecto, o pessoal brinca, né? Pescoço de cobra, pescoço de peru, parece muito que a pele tá cheia de marquinhas e muito flácida, e aí o platismo, as musculaturas que estão por trás, acabam marcando mais a pele. Então, o peeling de pescoço, ele corrige muito o aspecto estético, melhora muito a tonicidade, corrige muito a flacidez, desde que bem feito, e a gente pode associar o peeling, tanto ao peeling, o microagulhamento, também associar a bioplastia, que é a estimula de produção de colágeno local, ou até mesmo pré-operatório, que depois vai pra uma correção mais definitiva da flacidez, mas o peeling de pescoço é um resultado muito bom. Tá certo, pessoal? E às vezes, também, eu associo a aplicação de Botox na região pra corrigir essa contratura muscular do pescoço, que acabar marcando, formando o que o pessoal chama aí de pescoço de biru, né? Tá certo? Peço que eu respondo a sua dúvida, deixe seu comentário, que é através dele que hoje é o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.